Colega Eric Musar Fonseca dos Santos, ele que é auditor e cientista de dados no Tribunal de Contas da União, lotado no Centro de Pesquisa e Inovação do TCU, onde atua no Programa de Capacitação dos Auditores em Análise de Dados. Fundador do grupo de estudo em Deep Learning, que agrega comunidade de desenvolvedores de inteligência artificial na administração pública em Brasília. Pois agora ficamos aqui com uma certamente valiosa palestra do colega Eric e, mais uma vez, ficamos à disposição dos comentários para quaisquer questionamentos. Obrigado e está com você, Eric. Muito obrigado, Luiz. Então, obrigado pelo convite, essa oportunidade de ter um pouco, um acesso a alguns momentos da sua atenção e vou tentar trazer, assim, uma imersão rápida no que pode ser feito de interessante em ciência de dados e aplicações de inteligência artificial para o controle externo. Então, Luiz já me apresentou a ressalva básica aqui, o que é que eu vou apresentar para vocês é apenas a minha única, reflete apenas a minha própria posição e não necessariamente um posicionamento do TCU. Então, eu vou ter dois objetivos principais. Um é mostrar algumas tendências de aplicações de IA na administração pública e no controle externo e a outra é como tentar replicar isso na sua própria instituição, no Tribunal de Contas do Estado do Piauí e em outras organizações que estejam participando aqui do nosso evento. Então, inteligência artificial hoje na administração pública já está em clara operação e já tem sistemas com mais de três ou quatro anos de existência e está com uma expansão em termos de funcionalidades e complexificação no nível de IA que está sendo utilizado nesses sistemas, ou seja, não é mais algo, assim, teórico. Eu não vou entrar em detalhes, eu espero que vocês reconheçam alguns desses sistemas, mas eu vou mostrar o que eles têm em comum. Boa parte deles focam em aplicações de NLP, ou processamento de linguagem natural, como, por exemplo, classificação de documentos, extração de informações para suporte à decisão por meio de previsões. Eles fazem automação de tarefas simples em larga escala, com ganhos em celeridade, liberação da força de trabalho para tarefas complexas. Boa parte deles utilizam a IA para fazer essa aceleração, sendo que a IA em si já está crescendo rapidamente em termos de maturidade e novas funcionalidades. Isso é algo que talvez as pessoas que estão fora da área não se dêem conta. Mas boa parte das coisas que, dos resultados recentes da IA, são muito recentes mesmo, questões de um ou dois anos e praticamente a cada seis meses o cenário de aplicação de IA muda significativamente. Veja, coisas que há um ou dois anos atrás era considerado utópico a ser feito nos próximos anos, de repente está ali presente, prova de conceito na academia, primeiras aplicações industriais e de repente tem um pacote que torna isso, uma biblioteca de software que torna isso facilmente aproveitável por pessoas que não são necessariamente especialistas na área. Boa parte dessas situações de sucesso de sistemas de IA na administração resultam de uma forte colaboração entre equipes internas, negócio e TI, e externas, com compartilhamento de dados e modelos. Nisso somos extremamente alinhados, o Marcos e eu, na ideia de que a colaboração é um dos elementos fundamentais para que isso funcione de forma rápida. A gente vê facilmente, frequentemente, o nível de redundância no desenvolvimento independente, em que equipes independentes fazem praticamente as mesmas coisas, usando técnicas muito similares para gerar resultados similares. haveria um ganho de produtividade gigantesco se a gente conseguisse comunicar mais facilmente, publicar os nossos resultados, não apenas o resultado final de relevância para o negócio, mas também toda a parte de código, análise, que facilite o reuso do nosso processo de construção dos resultados, de tal forma que fosse cada vez mais fácil replicar os nossos resultados e ir além. Finalmente, esse desafio da integração de bases de dados é o que gasta mais tempo e é frequentemente o maior empecilho para o desenvolvimento de novas aplicações, é que hoje boa parte dos nossos dados estão em suportes diferentes, bases de dados independentes. Então, o desafio de integrar essas fontes diversas e conseguir extrair dela cruzamentos sólidos, pareamento dos dados, integração e qualidade desses dados é o maior desafio hoje. Apesar da técnica de machine learning que você vê muito interessante, a gente acaba gastando muito tempo nesse desafio de integração de bases de dados. Daí, o ideal de construir um data lake, um lago de dados institucional, já agrega essas diversas bases, facilitando que consultas, essa base integrada, permita gerar novas aplicações de forma muito mais rápida, sem gastar tanto tempo na parte da integração. E, finalmente, o desafio, óbvio, de capacitação técnica em machine learning. Machine learning é essa área da inteligência artificial que está, nos últimos 5, 15 anos, mais ou menos, gerando os melhores resultados. Então, mostrando resultados da aplicação geral de ciência de dados na administração pública, eu vejo já hoje, além de uma transformação profunda, já benefícios claros e começando a ser mensurados. Já tem evidências de ganhos de produtividade, tanto individual como institucional. Tem um aclaro ganho de escala das nossas atividades. Em vez de você começar a fazer algo manualmente em pequeno número, você tenta automatizar esse processo e começa a fazer isso ou para amostras gigantescas, ou até mesmo para a população como um todo. Ou seja, não tem mais aquele problema típico da amostra em auditoria, mas se conseguir fiscalizar todos os usados. Novamente, necessariamente, requer algum nível de automação. Finalmente, ganho de velocidade, em que, ao automatizar parte do processo, você consegue dar respostas cada vez mais rápidas. Hoje, temos situações em que um órgão, por exemplo, ele publica no diário oficial um ato, um ato de pessoal, ou um edital de uma licitação, e praticamente, 3 a 4 horas depois, ou no mais tardar, o dia seguinte, ele já recebe uma notificação automática do TCU, indicando uma possível irregularidade em algum aspecto daquilo que ele fez. Isso muda totalmente a dinâmica. Isso facilita, nessa reação extremamente rápida, a instaurar já o diálogo com o gestor, entender melhor o que o levou a fazer isso. Muda completamente a expectativa de controle, que fica claro que estamos realmente de olho no que está acontecendo, uma capacidade de captar possíveis irregularidades, processá-las, priorizá-las e obter uma resposta rápida dos gestores. Redução de custos. Vamos botar alguns exemplos, mas fica claro que se você consegue ter essa escala, essa velocidade, muitos dos custos típicos de uma auditoria são reduzidos. Vou falar um exemplo rápido aqui de geocontrole, usando imagens de satélite, para evitar, por exemplo, deslocamentos ao terreno, circularização de informações trazidas pelos gestores, enfim, há diversos ganhos na automação, ainda que parcial, dos nossos processos de trabalho. Uma redução de demanda por recursos humanos escassos, cada vez mais difícil, aumentar ou pelo menos repor o nosso contingente de auditores. E, finalmente, customização dos resultados. Ao fazer essa automação mais inteligente, você é capaz de não dar apenas uma resposta genérica para N indivíduos, mas dar uma resposta específica para cada um deles, dando exatamente que tipo de problemas foi detectado naquela situação. E aí, então, tem diversos exemplos dessas aplicações, de ciência de dados avançado e machine learning na administração pública. Vários deles são repertoriados no Seminário Internacional sobre a Nálega de Dados na Administração Pública, que é o que o evento que o Marcos mencionou, que é um evento tripartite organizado entre o TCU, o CGU e a INAP. E o endereço fica aqui no BrasilDigital.gov.br. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nos eventos passados. Agora, em outubro, tivemos a nossa sétima edição. E estão convidados a proporem, a submeterem suas propostas de trabalhos para a oitava edição no próximo ano. Todos os eventos são gravados, são cerca de 30, 35 apresentações muito técnicas todos os anos, mas em cerca de dois dias. Então, que tipo de aplicação típica eu vejo? Com mais frequência, você vê a automação de tarefas simples e repetitivas em processo de trabalho, como, por exemplo, classificação de documentos. Você pode ter, por exemplo, uma entrada de documentos no seu órgão, que tradicionalmente ela é classificada manualmente, dizer que tipo de documento, qual é a finalidade. Mas você pode começar a ter isso sendo feito de forma automática. Ou seja, tudo que é feito de uma forma muito sistemática, mas que não necessariamente tem regras explícitas que você consegue dizer de antemão quais são as regras, mas existe um padrão estatístico que permite separar um conjunto de objetos em diversas categorias. Isso pode ser automatizado usando o machine learning que consegue extrair esse padrão estatístico do histórico. Então, em vez de você dizer as regras para separar, por exemplo, uma petição inicial de um agravo ou de um recurso, ou identificar o que é uma decisão final, você pode tentar formular regras, mas em geral é muito difícil fazer isso porque existem inúmeras exceções a todas as características de regras que você for criar. Outra forma é que você traz, por exemplo, 100 exemplos de petição, 100 exemplos de decisão final, 100 exemplos de recurso, e você passa esses exemplos para um algoritmo que identifica o padrão que existe nele. Pode ser padrões em metadados, pode ser padrões em extensão, pode ser padrões em palavras utilizadas, e os modelos mais avançados chegam até a aproximar a semântica do texto. Então, tudo isso permite fazer essas tarefas simples e repetitivas, em larga escala, com automação que não necessariamente passa pela nossa capacidade de gerar as regras explícitas. Desde que tenhamos exemplos, os exemplos podem servir de orientação para o aprendizado do seu modelo. Finalmente, outra aplicação muito forte que eu vejo no uso de administração é na ideia de priorização ou seleção de objetos. Por exemplo, você tem um número limitado de bolsas a serem atribuídas a alunos em função de critérios. Como é que você faz para fazer essa atribuição? Você pode pedir que eles preencham o formulário, depois você vai olhar as diversas respostas e dizer, olha, em função de diversos critérios, os mais merecedores, os que mais precisariam dessa bolsa seriam esses indivíduos. O que é interessante com o machine learning é que, vendo o padrão de como você fez aquela decisão no passado, isso já te permite priorizar automaticamente objetos presentes. Então, se, por exemplo, já houve uma banca dessas realizadas em cinco anos anteriores, você consegue fazer um mapeamento entre as características dos objetos e como esses objetos foram selecionados ou priorizados e conseguir fazer a priorização desses objetos automaticamente para novas interações. Isso é especialmente útil em auditoria, em que nós temos um conjunto gigantesco de objetos a serem analisados, queremos priorizar por risco. Como explicitar o que é um fator de risco? É muito difícil fazer isso por meio de regras explícitas, além de ser relativamente questionável, dúbio, a regra que a gente for criar, elas tendem a não generalizar tão bem, a terem exceções e serem difíceis de serem mantidas. Temos manutenção mesmo, à medida que o mundo evolui, fazer a atualização dessas regras pode ser muito complexo. Já se você é capaz de pegar os objetos que geraram mais problema, por exemplo, se eu tenho hoje, digamos, sei lá, milhares de licitações, de contratações a fazer auditoria, mas eu tenho, por exemplo, um histórico de tipos de objetos que deram problema ou até de empresas que deram mais ou menos problema em diversas circunstâncias. Se eu sou capaz de extrair do histórico aqueles que deram mais problemas, aqueles que geraram, por exemplo, até um processo de responsabilização de uma determinada empresa, eu consigo, ao identificar esse padrão, projetá-lo nos meus contratos presentes e priorizar quais deles têm a maior probabilidade de dar problemas em função do padrão identificado no passado. Além disso, falei na questão da escala, uma vez que você consegue automatizar isso, já não há mais um limite de amostra. Você já é capaz de fazer uma análise para toda a população de objetos. É o que acontece hoje, por exemplo, na análise de atos de pessoal da administração pública federal pelo TCU. Já não é mais feito por amostragem. Ela é feita de forma sistemática para todos os atos. O que acontece é que a nossa capacidade de análise aprofundada por meio de especialistas, auditores, ela sim é limitada. Então, temos um processo de análise automatizada com um certo nível de complexidade e atingindo um critério de risco maior ou de maior complexidade, aí esse processo é encaminhado para um auditor. Mas já permite fazer uma pré-triagem e até mesmo um intercâmbio com o órgão questionando algumas coisas de forma automática. Você pode usar também a inteligência artificial para fazer sugestões de como proceder, como, por exemplo, a instrução processual assistida. Posso entrar mais em detalhes disso em função das suas perguntas depois. Como, por exemplo, recomendações de parágrafos padrão. Você está escrevendo a sua instrução, o algoritmo acompanha a sua escrita, vê as características do que você está fazendo e faz um autocompletar inteligente, em que ele pode dizer, olha, eu estou vendo o padrão do que você está fazendo, o que eu imagino é que não é simplesmente você vai falar essa próxima palavra, mas o seu próximo parágrafo deve abordar a tal ideia ou deve fazer referência a tal doutrina, jurisprudência. Ele pode já te sugerir esses parágrafos. Finalmente, o prever o futuro. Uma das aplicações mais diretas de modelagem preditiva é justamente prever aquilo que se espera que aconteça em função do padrão passado. Então, realmente, esse futuro não é um futuro verdadeiro. A gente não consegue dizer o verdadeiro futuro. A gente consegue dizer o futuro provável. Ou seja, se o futuro mantiver a tendência histórica do passado, as mesmas tendências, os mesmos padrões repetitivos, então, provavelmente, vai ocorrer de tal forma. Isso é extremamente útil para o suporte da decisão. Na identificação de tendências, séries temporais e análise de cenários. Por exemplo, houve a modelização de expansão da epidemia COVID que permitia fazer previsões o que é que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses e uma análise de cenário. Se começarmos a fazer tal tipo de intervenção, como é que esperamos que a pandemia vai evoluir em função de dadas, medidas e quarentena. Tudo isso são processos de modelagem de dados que podem ser realizados em cenários mais diversos. E, finalmente, além de prever, você pode criar um modelo cuja tarefa imediata seria fazer uma previsão, mas o seu objetivo não é realmente a previsão, mas é melhor entender o fenômeno. Uma vez que o modelo preditivo funciona razoavelmente com dados do passado, você pode inspecionar esse modelo para entender quais são as variáveis que ajudam a entender o seu comportamento. Então, o modelo acaba exibindo para você os fatores de maior importância naquela previsão e ajuda a poder fazer, eventualmente, sugestões de intervenção ou até chegar no ideal da modelagem causal. Isso aqui ainda é relativamente pouco desenvolvido. Quanto ao uso específico de IA no controle. Então, temos a ideia de monitoramento contínuo, de um universo amplo de fatos auditados. E aí eu já citei um pouquinho a Cefip, do TCU, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, que faz a auditoria contínua da fúria de pagamento de toda a administração pública federal. Com automação de detecção de indícios, comunicação com o gestor e monitoramento subsequente. De forma automática, ele pode dizer, por exemplo, foi publicada a aposentadoria de fulano. Aí, olha-se as informações relacionadas ao fulano, vê-se que aquilo ali tem algumas possíveis irregularidades, questiona-se o gestor e abre-se um prazo. Se o gestor não responde dentro de um certo prazo ou se a gente não vê a publicação no DOE dessa modificação relacionada àquele indivíduo, aquilo ali já gera um alerta de maior nível que é encaminhado a um auditor. Quanto ao geocontrole, estamos utilizando imagens de satélite para conseguir fazer reconhecimento de objetos nas imagens de satélite de forma automática. Então, permitiu, por exemplo, já fazer acompanhamento de obras de infraestrutura pública. Fizemos uma auditoria na Ferrovia Transnordestina acompanhando problemas na construção da ferrovia. Algumas coisas simples, como, por exemplo, presença de árvores no leito da ferrovia nas áreas que ainda não estão sendo utilizadas. ou coisas como construção de obras, de edificações dentro da faixa de segurança da ferrovia. O interessante é que uma vez que você fez isso, esse modelo treinado para reconhecer esse tipo de objeto, ele pode ser aplicado com custo baixíssimo na própria ferrovia no futuro ou em outras ferrovias. Veja, essa ideia de ganho de escala e reuso. Outro exemplo é para acompanhamento de barragens de mineração. Depois das tragédias que aconteceram em Brumadinho e outros, fizemos uma unidade específica do TCU, fez uma análise que conseguiu, a partir do treinamento de imagens de barragens já identificadas, utilizar imagens satélites para, nas imagens, identificar outras barragens em situações análogas, mas que não tinham sido registradas no órgão competente. Então, foram identificadas um grande número de barragens e dá para monitorar a evolução dela no tempo. Temos o sistema Alice da SGI, que agora é Soma, que permite fazer o monitoramento de licitações, avaliações de indícios e risco, informe a unidade de fiscalização especializada. Basicamente, ela lê o Dow para você todos os dias, junta as informações do Dow. Imagine que boa parte vocês já devem conhecer, o Alice. Mas junta as informações do Dow com as informações do sistema de controle de citações, que agora está fugindo da memória, faz um relatório disso, avalia indícios de risco e de materialidade, e devolve essa lista ordenada, em função desses critérios, para o auditor da área especializada. E tem várias outras aplicações. Eu não vou entrar muito em detalhes dessas, porque todas essas mais institucionais têm seus próprios donos. E isso sempre gera um possível conflito de fronteiras quando alguém que não faz par da equipe começa a detalhar demais detalhes de um projeto desse. Mas o que é claro é que houve exemplos de ganhos de produtividade, redução de custos e um forte ganho de expectativa de controle. Por exemplo, no geocontrole, usa-se imagens de arquivo de imagens de satélite. Então, uma vez que você consegue detectar uma irregularidade hoje numa imagem que acabou de acontecer, você pode usar o mesmo algoritmo para tentar detectar essa irregularidade no passado. Então, você informa isso para os auditados, olha, eu captei uma irregularidade que você cometeu, sei lá, duas horas atrás, mostrar para eles também que é possível usar esse algoritmo para detectar irregularidades do passado. Então, se, por exemplo, hoje eles estão fazendo algum tipo de irregularidade que eles têm certeza que não é de fácil detecção, ou seja, por exemplo, usa uma brita de pior qualidade na construção de uma rodovia e ele sabe que aquilo ali vai ficar exposto por apenas alguns poucos dias. Qual é a chance de vir uma intervenção de auditoria exatamente nesses dias? Eles já assumem esse risco sabendo que a chance de ser detectado naquela janela minúscula de tempo é pequena. Só que naquela janela minúscula de tempo, ainda assim, dezenas de satélites vão ter passado ali por cima e vão ter tirado fotos, imagens daquele espaço. Ainda que você não detecte isso hoje, que a gente não tenha, talvez, o algoritmo específico para detectar a baixa qualidade da brita usada naquela estrada, esse processo de melhoria e algoritmo é contínuo. Talvez daqui a dois anos a gente consiga melhorar a nossa capacidade de análise da imagem através de análise espectral, por exemplo, para reconhecer qual é o tipo de brita que foi utilizado naquela construção. E a gente faz, a gente tem uma análise retroativa em imagens passadas e diz, olha, dois anos atrás você fez aquilo ali, eu tenho certeza que aquela brita é de baixa qualidade e eu posso enviar uma equipe para fazer uma sondagem naquela rodovia com altas chances de evidenciar aquela brita de baixa qualidade. Então, isso faz uma mudança na percepção de risco e comportamento da administração. Então, a ideia é como desenvolver esses projetos. Eles são tecnicamente complexos, então, existiria uma alternativa em relação a capacitar servidores? Daria para terceirizar? Funciona já para TI essa terceirização? Em parte, o que a gente vê em ciência de dados é que há um forte acoplamento do conhecimento de negócio com a expertise técnica em ciência de dados. Então, fica difícil você ter uma interface em que os servidores que têm o conhecimento de negócio conseguem explicitar totalmente o tipo de serviço de ciência de dados ou que usa machine learning a ser desenvolvido com a parte externa. É possível e há alguns exemplos que isso funciona, mas dado essa grande interpenetração de conhecimento de negócio e de técnica de ciência de dados e a necessidade de experimentação que o Marcos mencionou, você só vai descobrir se uma aplicação é viável e ela vai gerar bons resultados por meio de experimentos. É muito difícil dizer de antemão se determinada aplicação de machine learning em uma aplicação de negócio funcionaria ou não, abstratamente. E outra importância grande de ter esse conhecimento nas nossas equipes internas de servidores está na identificação de oportunidades. Uma coisa é você ser capaz de implementar um protótipo se for bem especificado e o outro é você entender bem do negócio e entender que a tecnologia está disponível para fazer um tipo de funcionalidade que seria útil para o negócio, mas que alguém que não teria essa sensibilidade não perceberia essa viabilidade. É difícil, às vezes, você identificar no seu processo de trabalho que haveria essa oportunidade. Então, por causa disso, a gente está vendo que vários órgãos estão começando a criar, fazer novos concursos que selecionam servidores com forte conteúdo em ciência de dados. Aí teve, por exemplo, a Secretaria da Fazenda do Ceará, a Secretaria de Planejamento do município de Niterói, o próprio SERPRO, várias unidades do Ministério da Economia e o próprio TCU está há alguns anos já pondo elementos de estatística e de análise de dados no seu concurso. Só que no último concurso que foi publicado no edital umas duas ou três semanas atrás, isso deu um salto para o próximo concurso que vai acontecer acho que em março ou abril de 2022, 25% das questões vão ser em estatística e análise de dados. Sendo que isso aqui não é o concurso para auditor de TI ou pessoal de suporte de TI. Não, isso aqui é para o concurso geral de auditor. A gente está querendo criar uma nova turma de auditores que tem uma fortíssima base em estatística, análise de dados. Eles servirão de ponto de apoio para essas equipes multidisciplinares. Vocês veem que supera, por exemplo, o conhecimento nos diversos direitos. Isso eu acho interessante, que a gente tenha o auditor do futuro, pelo menos em algumas especialidades, ele seja mais capaz de entender os dados gerados pela administração do que fazer interpretações legais. Obviamente, ambos são cobrados, mas é uma questão de foco. E aqui tem um detalhamento desse edital do concurso do TCU. Vejam o quão complexo e técnico ele é. Vários desses tópicos, há poucos anos atrás, eles se encontravam apenas para cargos de TI. E agora já estão entrando no cargo padrão do TCU para auditoria. Então, a pergunta é ciência de dados só para especialistas? Então, para a pesquisa mais avançada, desenvolver o estado da arte, criar novos algoritmos, sem dúvida. Em geral, são pessoas com PHD nessa área que fazem essas avançadas teóricas, o progresso dessa área. Já nas aplicações, não. As aplicações, frequentemente, elas são tecnicamente mais simples, elas se apoiam em bibliotecas de software que já tornam aquilo ali muito mais fácil e esconde boa parte da complexidade. E, sobretudo, é um problema de escala. Você tem inúmeras demandas de aplicação de IA em coisas de negócios. Então, não tem como você delegar tudo isso para especialistas. Acho que o Marco já mencionava isso. Não tem como esperar que a TI faça tudo para a gente em termos de desenvolvimento de ferramentas que apoiam o nosso processo de auditoria. Então, para dar essa maior vazão, é necessário que o auditor seja capaz de, pelo menos, fazer um tipo de análise preditiva específico para o seu processo de auditoria. Como somos inúmeros fazendo trabalhos em paralelo, não tem como requerer que toda vez tenhamos um especialista de TI para ajudar a fazer essa automação, esse modelo preditivo na nossa auditoria. Além de que, há muitos frutos baixos, ou seja, coisas que não são tão complexas assim e que já podem gerar bons resultados. E eu vou citar alguns exemplos vindos do curso de Machine Learning em projetos. Então, vou citar para vocês entrar em detalhes apenas em um único exemplo. Então, o exemplo é o seguinte, detecção de irregularidades na transposição de servidores dos ex-territórios federais. Quando alguns ex-territórios, como o que virou o Estado de Tocantins, tornou-se um Estado, os servidores daquele ex-território federal tiveram a escolha entre permanecer como servidor da União ou ficar associado ao novo Estado. E aí, depois de um certo tempo, eles tiveram a opção de fazer uma alteração. só que essas alterações, elas precisavam uma série de requisitos. Então, é um processo complexo e caro, é uma estimativa de 2,1 bilhão de reais por ano em custos associados a essa transposição de servidores dos ex-territórios. E é algo bastante suscetível a fraude, já que os critérios de enquadramento ou não enquadramento às vezes são complexos de serem aferidos e garantidos. Então, uma amostra aleatória nesse acórdão aqui identificou-se uma irregularidade para cada 11 processos auditados. Então, o custo de auditar esse processo é relativamente grande. Precisa de uma pessoa com um certo nível de experiência já nesse tipo de processo e leva tempo e o número de processos é grande. Então, a forma convencional de fazê-lo é por amostra. E aí, você identifica que existe essa tendência, mas você não é capaz de fazer isso de uma forma sistemática para todos os processos disponíveis. o que esse colega conseguiu fazer? Ele construiu um modelo preditivo que resultou num aumento de 2,26 vezes na detecção da irregularidade. Ou seja, para esses mesmos 11 processos, ele estaria identificando, então, 2,26 processos com irregularidade. Isso gerou em benefícios diretos resultantes desse monitoramento da auditoria de 15 milhões de reais por ano. E aí, pergunto para vocês, não parece nada espetacular, né? valores totais grandes, mas o benefício gerado não foi tão gigantesco assim. O que é interessante é que esse modelo preditivo foi desenvolvido por um único auditor não especialista nisso ao longo de um curso em que ele estava aprendendo as técnicas. Era um curso de uma duração de um mês. Ele, para entrar no curso, ele explicou qual era o seu projeto de aplicação, mencionando que ele estava participando desse monitoramento, que ele tinha a intuição que seria possível fazer um modelo preditivo para melhorar a seleção dos processos a serem auditados. Aquilo ali foi considerado válido ou relevante e viável tecnicamente. Então, ele foi selecionado para o curso e durante o curso ele foi desenvolvendo diversos modelos preditivos e ao final ele aplicou isso na sua auditoria, gerou esses resultados e o acórdão recebeu elogios do plenário e acho que é um tipo de acórdão que mostra como deve ser a auditoria do futuro. Isso aqui é um exemplo de essa sala aqui, é o auditório do ISC lá em Brasília, estava praticamente cheia, quase todos servidores públicos, não necessariamente auditores, num sábado pela manhã aprendendo Machine Learning, Deep Learning e NLP de uma forma totalmente livre e praticamente sem barreiras de entrada. mas depois dessas experiências desse grupo de estudo acabamos formalizando alguns projetos mais específicos com o processo seletivo. Então são cursos básicos, práticos de Machine Learning baseados em projetos com requisito de programação básica. Ninguém aqui é programador, eles vão utilizar o mínimo de programação para conseguir gerar esses resultados melhores. É a diferença que eu diria, por exemplo, em que acho que todos nós sabemos escrever, mas nenhum de nós, poucos de nós, eu imagino, nos consideramos escritores. A gente não conseguiria ganhar nossa vida enquanto especialistas é na escrita de textos. Da mesma forma, as pessoas que utilizam Machine Learning usando bibliotecas de alto nível de abstração não são, a meu ver, verdadeiramente programadores. Eles apenas conseguem conectar a sua necessidade de negócio em bibliotecas que já oferecem essas funcionalidades de software. Eles não estão sendo desenvolvidas do zero. Apenas dá uma chamada a uma função que faz aquele tipo de pré-processamento para você ou de modelagem estatística para você. Os participantes são selecionados pela proposta de projeto em função de critérios de relevância para o negócio e de viabilidade, sobretudo em relação à disponibilidade dos dados. O curso dura apenas um mês, mas é extremamente intenso. Houve cursos com apenas 40 horas e estou terminando agora na INAP um curso de 120 horas em dedicação exclusiva para os alunos. Então, durante um mês, eles têm aula manhã e tarde, manhã basicamente coisas mais teóricas com exercícios guiados e à tarde mais exercícios, mais autônomos e sobretudo o desenvolvimento do projeto. Já tivemos sete turmas nos últimos dois anos com mais de 90 projetos e 200 servidores públicos capacitados para desenvolver modelos preditivos com autonomia. e como os objetivos desse curso estavam em identificar oportunidades para aplicação de ML na administração pública. Eu acho que isso aqui é o principal, porque se você não sabe que a técnica facilita realizar um tipo de previsão, predição, você sequer se dá conta disso no seu dia a dia. Eu acho que o primeiro passo é criar a fome, levar as pessoas a identificarem no seu dia a dia oportunidades de aplicação de machine learning para a previsão. Depois, uma vez que isso está claro, essa fome, já ajuda também você começar a selecionar desde hoje os dados necessários para que estejam disponíveis no momento de fazer a modelagem. Hoje, boa parte dos nossos projetos de modelagem preditiva são rejeitados devido a indisponibilidade dos dados. O tipo de dado necessário para que aquele projeto seja bem sucedido simplesmente não estão ainda disponíveis. você tem que começar a coletar esses dados hoje para amanhã poder utilizá-los em uma modelagem preditiva. Uso crítico de modelagem, isso aqui é fundamental para auditores, não queremos apenas confiar no modelo preditivo, temos que entender como ele funciona, quais são os seus limites, em que circunstâncias o modelo preditivo erra. E isso, para quem conhece, por exemplo, o desenvolvimento de software, pode ser contraintuitivo, mas todo o processo de modelagem necessariamente erra. Não tem como você dizer esse modelo aqui é perfeito, ele acerta sempre. Se ele acerta sempre, provavelmente deve ter alguma coisa errada no seu processo de modelagem. Se a gente está fazendo uma modelagem, é que o fenômeno que estamos tentando modelar e prever é complexo o suficiente para não se submeter a regras simples. E por causa disso, ele vai ter exceções. Então, não é para nunca nenhum modelo acertar 100%. Então, você precisa entender quais são as limitações do seu modelo para poder analisá-lo criticamente e conseguir lidar com as falhas do processo de modelagem preditiva. Finalmente, construção da prova de conceito, depois desse mês de aula, os alunos saem com a prova de conceito pronta, operacional, que já pode ser posta em produção. Nem sempre é posta em produção. Às vezes tem um problema de encaixe no órgão, de desejo e suporte da TI para aquele processo ser plenamente institucionalizado, mas pelo menos como prova de conceito que ele está estabelecido. E, finalmente, um forte networking entre desenvolvedores, que a gente viu que um dos maiores fomentadores da velocidade de aprendizado está justamente a capacidade dos desenvolvedores interagirem e colaborarem. Aqui é um painel muito rápido mostrando isso, os 90 projetos, os alunos, as diversas equipes e todos os projetos, eles foram gravados. A apresentação está disponível nessa URL aqui. Tem esse bit.ly ML projetos ou também projeto ML. Vou passar o link para vocês. Então, tem a descrição do projeto, a da solução, o link da apresentação e nem sempre, infelizmente, há compartilhamento do código e do dado para poder reproduzir a análise. Se eu tivesse mais tempo, eu entraria mais em detalhes de outros modelos preditivos que foram desenvolvidos por essas turmas passadas, mas são coisas bem interessantes. Por exemplo, tem um colega aqui que pegou dados da inteligência do TCU acerca de gestores e pegou quais gestores foram condenados, tiveram algum processo de contas considerados irregulares e quais são as características do gestor em si, não do que ele fez. E com base somente nas informações que nós temos dos gestores em atuação hoje, que ainda não passaram necessariamente por um processo de avaliação de suas contas, já é possível, com esse modelo preditivo, chutar com 85% de acerto quais desses gestores têm maiores chances de, no futuro, terem suas contas julgadas irregulares em função das suas características. Quais características? Tem um monte de características, mas podem dar uma olhada aqui para entender como isso foi feito durante um escopo tão curto. Obviamente, esse modelo não é o suficiente para gerar uma condenação. Isso aqui é apenas para focar a sua atenção naqueles de maior probabilidade de irregularidades. Mesma forma que criou-se um modelo para detecção de ausência e formalização do trabalho assalariado. Era um colega auditor fiscal do trabalho em que eles selecionavam empresas sendo auditadas com base em experiência de especialistas e conseguiam acertar que 15% das empresas que eles selecionavam tinham essa irregularidade de falta de carteira assinada. Usando o modelo preditivo, o modelo preditivo sugeriu outras empresas que não estava exatamente no padrão das empresas que normalmente os especialistas apontariam e nesse subconjunto das empresas selecionadas pelo modelo a taxa de irregularidade era de 30% das empresas. Ele dobrou a efetividade do trabalho limitado de auditoria aumentando as chances de auditar aquilo que tem alta probabilidade de irregularidade. E de novo, esse é um trabalho feito durante um mês por alguém que não era especialista antes do curso. Outra coisa assim semelhante é 95% de acurácia é a previsão de deferimento da solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública. Pegando só os relatórios que descrevem a situação de suposta emergência e enviado para essa secretaria que... Esse órgão, exato. Eu acho que é isso. A Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Regional eles já avaliam o que daquela situação fática levaria a ser reconhecido a emergência e calamidade e já conseguem 95% dos casos fazer essa previsão usando apenas os elementos descritivos que estão presentes nesses relatórios do sistema. Finalmente, um outro foi realizado por um colega da CGU em que ele teve mais de 20% de acerto na previsão de que um dado benefício assistencial de auxílio-doença duraria 12 ou mais do que 24 meses. Ele tentou modelizar as características do caso de solicitação e tentar prever se aquilo ali duraria mais ou menos do que 24... 12 meses ou mais de 24 meses. E com isso ele consegue focar a atenção do auditor naqueles casos que teriam maior despêndio total ou que fogem do padrão. aqueles que o modelo prevê que deveria ser muito curtos mas que na verdade já passaram desses 12 meses focar a atenção do auditor neles. Então, conclusões gerais já para encerrar. Eu diria que o desenvolvimento de capacidade de identificar oportunidades de aplicação de machine learning no mundo real é fundamental. Enquanto não tivermos de uma forma ampla no nosso escopo técnico reconhecer que no nosso trabalho nesse tipo de auditoria específica que eu estou fazendo seria viável construir um modelo preditivo e esse modelo preditivo poderia ajudar bastante não tendo essa fome despertada pelo conhecimento você não vai priorizar o desenvolvimento desses modelos. Então, a primeira coisa acho que é identificar oportunidades. Depois é desenvolver também sensibilidade em relação aos pré-requisitos. Machine learning eu considero que é mágico no entanto não é divino você não consegue aplicá-lo em toda e qualquer circunstância. Você precisa ter por exemplo em geral uma boa base de dados para poder treinar o modelo. frequentemente uma vez que você teve um desejo de aplicação de ML você começa agora a ter que olhar os pré-requisitos ver que tipo de dados já estão disponíveis que tipo de dados idealmente você precisaria ter para que o projeto desse certo e começar a colecionar esses dados desde agora. Finalmente esse círculo virtuoso já observado em que a medida que você modeliza dados com funções preditivas isso gera uma pressão para que os dados informados sejam de melhor qualidade. O próprio processo de modelização preditiva te permite identificar quais dados são de mais baixa qualidade. Então isso gera um processo de retroalimentação gerando tanto a meu ver melhor qualidade dos dados públicos quanto o seu uso para modelagem preditiva. Ênfase no desenvolvimento de experimentos isso aqui é o que o Marcos tinha falado é fundamental você não consegue por meio da teoria saber aquilo que vai ou não funcionar. Então é fundamental desenvolver essa cultura de experimentação e usar esses resultados de modelagem no suporte à decisão fundamentada em evidências extraídas de dados históricos. Reduzir um pouco a discricionalidade do gestor ou apenas eu acho que baseado na minha experiência mas eis aqui todo um processo de modelagem que pode ser questionado auditado e melhorado e com base nesse processo de modelagem fica claro que tais opções numa política pública tem maiores chances de dar bons resultados por exemplo. Capacidade da interpretação crítica dos resultados produzidos por modelos preditivos é muito fácil errar no modelo preditivo seja com apenas em perícia ou a vez com dolo mesmo. Se você quer levar guiar um modelo preditivo a fazer o tipo de previsão enviesada que você gostaria que tivesse por alguma razão política é relativamente fácil fazê-lo daí a importância de você ter uma capacidade de análise crítica de como esse modelo preditivo foi construído para entender se ele foi realmente feito com todas as cautelas e se as suas previsões não são enviesadas. Finalmente você pode usar o processo de modelagem para melhor entender o fenômeno que você está tentando prever então isso ajuda a entender melhor as dinâmicas da sociedade os diversos efeitos das diversas variáveis do mundo real sobre o fenômeno que te interessa especialmente em políticas públicas. Finalmente os primeiros resultados podem ser atingidos com o desenvolvimento de protótipos rápidos e baratos que evita ter que alocar uma equipe durante um tempo incerto para desenvolver esses protótipos. E finalmente desenvolvimento de capacidade até que o Machine Learning permite dar autonomia a esses aprendizes de Machine Learning para que eles toquem novos projetos na sua área e ajudem essa transição cultural das nossas instituições para um uso mais sistemático de análise de dados e Machine Learning em suas operações. E estou disponível para perguntas. Excelente meu caro Eric certamente pela demonstração do que foi trazido na palestra uma capacitação e isso o próprio Marcos havia falado anteriormente muitas vezes uma capacitação de um período reduzido e direcionado para uma dada finalidade pode gerar um produto que é transformador um produto que pode fazer com que toda uma análise de uma determinada temática se dê de forma muito mais simples e com uma precisão maior e com menos custo do que seria realizado com análise de seres humanos. Essas muitas aplicações nesses custos de 40 a 120 horas cada uma delas deve ter sido muito valiosa para a instituição que teve aquele retorno. Excelente palestra Eric. E agora vamos tratar algumas perguntas dos colegas tanto para o Eric quanto para o Marcos. Primeiramente um questionamento aqui do colega Arthur Cunha que é chefe da Sessão de Fiscalização de Admissões aqui do Tribunal referente ao tópico que você mencionou Eric do sistema de análise de atos de pessoal se seria possível o compartilhamento desse tipo de sistema com outros tribunais de contas e eu não saberia dizer eu até acrescentaria a pergunta do Arthur não saberia dizer se é a sua área de expertise mas se puder dizer de certo modo do que consiste em linhas gerais essa análise de atos de registro seria muito valioso. Ok. Então para os detalhes novamente de negociação específica minha sugestão entre em contato formalmente com o TCU é a Secretaria de Fiscalização de Pessoal o que eu posso dizer é que obviamente os dados em si trazem uma série de elementos individuais com sigilo e tudo mais eu acho que o sigilo assim minha opinião pessoal não estou falando aqui em termos de TCU lembrando bem é que eu acho que o sigilo relacionado a esses dados poderia ser estendido para outro órgão mas ainda que não seja eu imagino que o que te interessa não é necessariamente saber os dados de servidores federais o que você quer saber é como aplicar a receita de bolo que funciona bem para servidores federais nos seus servidores de interesse do seu estado e para isso acho que é perfeitamente legítimo e difícil de ter questionado a ideia de compartilhar o modelo treinado e também a fórmula de construção desse modelo uma vez que a gente consegue fazer atingir um bom resultado por meio de um monte de experimentos descobrir olha fazendo esse tipo de modelo usando esse tipo de informação ponderada dessa forma eu consigo ter 80% de desempenho das minhas previsões para detecção de atos de pessoal com irregularidade na esfera federal será que isso vai se transpor perfeitamente para o Piauí? não tem como saber você tem que fazer idealmente é ter acesso a esse modelo entender quais as variáveis ele utiliza fazer eventualmente um ajuste para o Piauí pegar os dados do Piauí ou seja os dados dos funcionários do Piauí e aqueles que já foram já foram já passaram pelo crivo de uma auditoria e foram avaliados ou positivamente como não contendo nenhuma irregularidade ou negativamente como contendo uma irregularidade e você usa aquele modelo sobre os seus próprios dados e vê se aquele modelo é capaz de replicar o seu julgamento se ele conseguir beleza em geral nunca consegue perfeitamente mas é um ponto de partida e depois você faz ajustes finos nesse modelo retreinando ele com seus próprios dados e aí você herda a experiência desenvolvida na modelagem do TCU adaptando ela para a modelagem do TCE do Piauí usando seus próprios dados para tentar replicar os seus próprios julgamentos do passado então quando você me pergunta quais são o tipo de irregularidade que eles detectam é em função dos metadados que você tem associados a cada ato de pessoal ele vai obter correlações estatísticas por exemplo coisas óbvias se você vê por exemplo a aposentadoria por idade de alguém que é muito jovem isso é um sinal de alerta já tem um monte de heurísticas que humanamente conseguimos transformar em regras mas a combinação dessas heurísticas pode ser não linear e pode às vezes ser tão complexa que você intui o resultado mas você não consegue dizê-lo em regras explícitas mas esse padrão estatístico pode ser detectado pelo algoritmo então ele te diz desses 500 atos publicados na última semana tem esses 10 daqui que são os mais provavelmente com irregularidades e você pode focar sua atenção neles ah e o modelo pode inclusive te dizer por que ele achou que esses 10 são os mais prováveis com irregularidades e aí ele pode dar uma pista do que analisar em cada um dos 10 pode ser coisas diferentes excelente Eric essa motivação essa definição do por que aquele risco existe ainda mais em linhas gerais é sempre desejável até como uma forma de em menor escala auditar o modelo saber por que aquele modelo está entregando aquele resultado que torna mais simples a detecção de eventual falso positivo ou falso negativo uma pergunta aqui para o Marcos eu acho que o Eric também poderia responder mas com relação aos tribunais de contas e as suas análises de dados nós historicamente os tribunais são sempre buscados por outras entidades de controle porque pelas nossas atribuições constitucionais somos um grande repositório de dados as entidades da administração pública tem que de várias maneiras determinadas cada tribunal a sua forma e prestar contas ao TCE e por armazenar essas informações temos maior possibilidade de de fato analisar esses dados agora também somos um órgão colegiário que se manifesta através de julgamentos de acordo nesse sentido a opinião de vocês Marcos e também Eric com relação ao retorno dessas análises aos jurisdicionados vocês entendem que considerando a possibilidade de falha desses modelos que é necessário que sempre haja um julgamento um relatório para se trazer esses riscos e indícios aos jurisdicionados ou que seria desejável na maioria dos casos que houvesse já alertas sendo emitidos para correções não só na delicitação disso já é muito visível mas também extensível a outras áreas como essas de obras de previdência e afins eu vou rapidinho falar olha pela natureza mesmo dos modelos assim é óbvio que a gente o resultado de um modelo ele não é algo definitivo você sempre está passível de errar e diante dessa possibilidade assim sempre a questão é sempre você precisa dar a oportunidade do jurisdicionado de quem vai ser impactado por aquele modelo de ele se manifestar e trazer as suas justificativas se eu entendi bem a pergunta eu acho que o modelo muitas das vezes ele serve como um orientador assim um uso muito comum é você identificar aonde estão os maiores riscos e focar as suas análises nessas áreas para evitar você atirar para todo lado voltando ali para a questão da detecção de fraude a fraude é um evento raro em milhões e milhões de transações poucas vão ser fraudulentas a abordagem de amostragem estatística não funciona muito porque você raramente vai tirar uma amostra que vai conter o problema então essas abordagens de mineração de dados de você varrer toda a base normalmente é o que é indicado nessas abordagens mas sempre com esse objetivo de você ser mais assertivo de você ser mais cirúrgico do que você vai escolher para examinar acho que então concordo plenamente com o Marcos é sempre importante lembrar os modelos erram humanos erram modelos em geral erram mais ainda que a gente ainda que de forma diferente mas essa análise tem que ser no caso concreto às vezes os modelos mesmo que sempre errem a gente pode errar muito pouco ou pode errar às vezes menos do que um ser humano então nesse caso você já pode tomar uma decisão automatizada obviamente sempre garantindo o direito a ampla defesa contraditório o direito ao recurso de uma decisão automatizada a meu ver é o mesmo jeito que teria o recurso a uma decisão humana tudo tem que ser a meu ver submetido a essa opção de trazer mais evidências mais clareza e contestar uma decisão mas em outras circunstâncias o modelo por exemplo pode ter um nível de confiança muito baixo da sua previsão aí nesse caso você pode inclusive descartar a previsão do modelo dizer não o nível de confiança é tão baixo que eu vou até esquecer que ele existe o que acontece no mundo real e às vezes a maior parte das vezes é algo intermediário ele nem tem tanta certeza que você consiga dizer beleza vai lá é automático e eu tenho um plenamento de confiança que você vai fazer nem você descarta em geral você passa por algum tipo de revisão ou julgamento humano que pode trazer um complemento de informações no caso lá da Cefip do TCU algumas comunicações aos órgãos são geradas automaticamente mas veja que não é uma condenação é simplesmente olha você acabou de publicar às vezes duas horas atrás tal ato no Dow esse ato usando tais informações sugeriu tais possíveis regularidades você fala pro órgão olha tem possível regularidade em relação a data em relação ao valor em relação a comprovação do laço daquela pessoa com a administração pública em tal período e aí você fixa o prazo pra que o órgão traga um complemento de informação que possa sanar aquela dúvida mas só de você ter conseguido detectar isso rapidamente com um custo baixíssimo pra sua instituição e já gerar o alerta isso muda completamente a dinâmica o gestor ele sabe que ele está sendo monitorado de perto e que qualquer pequena irregularidade tem altas chances de detectar rapidamente então em geral ele já suspende aquela decisão dá uma melhorada e evita que você tenha que daqui a dois ou três anos no processo de auditoria tentar desfazer um prejuízo realizado no passado alertas automatizadas tem possibilidade de gerar benefícios efetivos assim em tempo real você não está condenando ninguém você não está incriminando ninguém por um risco mas você está dizendo que aquilo existe que o modelo encontrou aquela situação e está enviando a pessoa que teria o poder de tomar uma decisão que se de fato corresponder a uma irregularidade poderia sanear aquilo no ato perfeito excelente agora trazendo alguns questionamentos aqui do chat o colega Demetrios Oliveira do TCE Rondoni ele repetindo aqui um questionamento que fez pela manhã agora para o Eric se conhece grupos de estudo na área de IA ML DL e se o grupo que você coordenava em Brasília ainda existe e também se é aberto para pessoas de fora online pergunta 3 em 1 então sim existem vários grupos em geral um consenso nessa área que é muito mais rápido você aprender inserindo-se na comunidade trocando ideias trocando código do que você tentar fazer tudo sozinho ainda que tenha publicações fantásticas na internet como o Marcos falou tem cursos de altíssima qualidade gratuitos disponíveis imediatamente em quantidade gigantesca ou seja não há mais uma limitação de acesso ao conhecimento mas ainda assim existe uma limitação de feedback obter feedback é muito caro você precisa ter um pouquinho de atenção de alguém que entende do assunto e aí por isso conectar-se a uma comunidade é extremamente valioso em termos de velocidade e progressão no conhecimento então essa comunidade específica que eu ajudei a criar inicialmente no TCU em conjunto com a CGU que depois foi expandida para a administração pública e que hoje praticamente não tem mais barreiras de entrada praticamente qualquer um pode participar só que dado ao seu histórico e aos seus temas de predileção uns 80% praticamente da comunidade é formado de servidores públicos mas nos últimos dois anos devido à pandemia a gente reduziu muito a intensidade das nossas interações que o diferencial era a presencialidade então a gente tenta fazer algumas coisas à distância esses cursos dos dois últimos anos foram todos feitos à distância foram muito úteis e eu tento reagrupar esses ex-alunos para entrarem na comunidade ou seja sempre temos sangue fresco novatos querendo contribuir e tendo a ajuda dos veteranos então isso existe e como é que você pode encontrar isso? você pode encontrar fazendo uma pesquisa ou no Telegram por Deep Learning Brasília ou então numa plataforma chamada Meetup olhando por Machine Learning Brasília mas fazendo algumas pesquisas no Google você acaba encontrando Perfeito agora um questionamento do colega Wesley Lima que é o nosso chefe da divisão de redes aqui do Tribunal de Contas parabenizando excelentes palestras e questionando se existe mencionando aliás existe uma grande escassez de datasets adequados para Machine Learning como vocês enxergam a possibilidade de normatização legal para garantir uma maior publicidade e padronização dos dados aquele eterno questionamento da qualidade dos dados para poder fazer análise preditiva fiquem à vontade opa vamos começar padronização dos dados caramba eu vejo assim por exemplo a gente você tem o o CA os dados lá da STN que os municípios tem que encaminhar normalmente você tem algum tipo de padronização algum tipo mas isso não garante necessariamente a boa qualidade dos dados você vê muitos dados que não são preenchidos são preenchidos de forma inadequada então muitas vezes ainda que você tenha algum tipo de padronização que eu vejo na prática é que a qualidade mesmo assim é muito muito ruim eu tenho tido uma experiência mais recente com dados da parte de previdência mas sempre tem algum tipo de deficiência alguma coisa que você precisa trabalhar conferir checar não dá não dá mesmo para acreditar nos dados e sempre um trabalho bastante demorado de você trabalhar e muitas das vezes os dados não tem uma documentação adequada você tem que ficar ali com a sua experiência tentando entender o que cada campo cada variável significa isso é fundamental se você não tem essa compreensão bem aprofundada dos dados de como eles foram obtidos das suas limitações você jogar isso dentro de um modelo talvez não seja interessante mas assim eu não sei se isso tem uma solução assim se as pessoas que fizessem a inserção dos dados lá na ponta tivessem ideia da importância que é ter dados de boa qualidade depois para você direcionar as políticas públicas e tal eu acho que talvez isso melhorasse um pouco mas assim não sei dizer como faria isso não então novamente sem nenhuma surpresa concordo plenamente com o Marcos e eu acho que o grande desafio está justamente nisso em fechar esse ciclo e hoje em geral você tem geradores de dados ou quem registra um dado num sistema e você tem consumidores de dados infelizmente na maior parte das vezes são pessoas em indivíduos ou em organizações diferentes então a organização que produz o dado nem sempre tem um retorno um benefício direto de fazer uma publicação com alta qualidade e aí eu acho que vem um elemento crítico do uso de modelagem é que ele permite fechar esse ciclo ele aumenta as chances de que aquele indivíduo ou instituição que é o produtor do dado ao precisar ele mesmo fazer sua modelagem com vista já fazer previsões ou melhorar sua efetividade interna detectar as falhas e qualidade de seus dados e ter incentivos para melhorar essa qualidade essa é o a minha crença principal nesse binômio entre abertura de dados e uso para modelagem é que quanto mais você modela mais gera pressão para a melhora da qualidade dos dados sendo publicados mas aí abordando especificamente a questão que o Wesley trouxe que é tanto da escassez de datasets que concordo é um grande problema como eu falei boa parte dos projetos que a gente recebe para serem desenvolvidos eles não vão para frente simplesmente porque o dado necessário para ter aquilo ainda que inquestionavelmente deveria ser público e a gente sabe que ele existe ele simplesmente não está disponível e a razão pela qual ele não está disponível é que em geral o gestor público não vê uma recompensa ao publicar ele só vê um risco de publicação eu já cansei de ter conversas com os gestores que ele diz não o dado não está com qualidade suficiente para ser publicado eu entendo esse receio de exposição de problemas de imagem do órgão a publicar um dataset imperfeito mas o que é claro é que se ele usa aquele dataset para guiar uma política pública aquele dataset está com falhas e ele está usando isso para uma política pública é muito melhor publicar o dataset expor-se a uma crítica mas com isso aumentar a chance de ter feedback do resto da comunidade evidenciando as falhas e sugerindo formas de como melhorar a qualidade desses dados para então ele usar esse dado de melhor qualidade para melhor guiar a política pública então o argumento de que não publico porque o dado está de baixa qualidade é inaceitável eu diria até dizer que sim se o seu dado está de baixíssima qualidade é mais uma razão para você publicar você vai poder ter acesso à inteligência coletiva da sociedade para te ajudar a melhorar o processo de qualidade dos seus dados mas há um outro problema que o Wesley levantou que é de normatização quando a live foi publicada eu estava extremamente otimista dizendo agora está claro todos os dados são públicos não tem mais como sonegar a informação da sociedade não pode mais o Estado dizer não eu não estou confortável em publicar esses dados porque eles não estão perfeitos não há uma obrigação legal de publicá-los utiliza lá e obriga a organização a fazer a publicação isso começou a gerar alguns resultados mudou a cultura para maior transparência mas acho que houve um retrocesso e hoje a LGPD está sendo usada como um critério para negar acesso à informação dizendo que naqueles dados é possível que haja dados pessoais que poderia comprometer a privacidade de indivíduos a gente tem que reforçar as nossas técnicas de anonimização dos dados e garantir que critérios de privacidade não sejam impeditivo absoluto para a publicação de dados há quase sempre alguma forma de garantir os dois bens ao mesmo tempo de o sigilo da privacidade do indivíduo e o interesse da sociedade de ter acesso àqueles dados agregados ou anonimizados com vista da modelagem ou controle social Excelente Eric esse aspecto da utilidade do dado como um elemento de convencimento daquele que tem a informação e que de fato tem que levantar para os órgãos de controle e publicar convencê-lo da utilidade da publicidade contínua àquelas informações realmente é um diferencial para que ele possa dar mais qualidade àquelas informações ocorre muito isso aqui no TCPAI acredito que nos demais tribunais de contas não seja diferente por vezes temos interesse em uma data de informação que entendemos que será valiosa para o nosso processo de fiscalização e vamos aumentando a nossa carga de pedidos nós queremos essa informação mais preencha mais esse formulário envia mais esse dado e o gestor que já estava cansado na conta com mil obrigações além da própria gestão trazida pelos órgãos de controle ele não vai dar atenção devida àquela informação então ele vai se utilizar da forma que ele puder para contornar aquilo ou não preencher ou preencher um dado que não é de qualidade então se ele não estiver convencido de que aquilo tem uma utilidade na vida prática dele dificilmente esse dado será realmente valioso chegará com qualidade mas eu posso citar alguns exemplos desse ciclo virtuoso na prática por exemplo os meus alunos que trabalham na área finalística do órgão publicando dados e de repente eles tentam fazer modelagem e eles se dão conta que aqueles dados que estão publicando não é suficiente então para as suas próprias necessidades já dão uma melhorada no processo isso que eu acho que é mais fundamental é que a administração passa a ser sua consumidora dos seus dados e isso gera essa pressão para a melhora mas além disso tem um exemplo que eu gostei muito é da ANA a Agência Nacional de Águas eles publicavam indicadores de vazão de rios com finalidades próprias do órgão só que aquela informação começou a ser utilizada em aplicativos e em sistemas usados por terceiros que vendiam o acesso ou forneciam funcionalidades de mais alto nível para a população final e aí quando a ANA deixava de atualizar atrasava ou botava dados com alguma falha isso quebrava o serviço de outras pessoas que contavam com aquela informação aí isso gerava um retorno e uma pressão digamos política maior que obrigava a ANA a manter uma alta qualidade no padrão de suas publicações em suma se você publica um dado e ninguém usa sempre vai ser um lixo mesmo porque não há retorno quanto ao uso desse dado mas na medida que aquele dado vai ser mais utilizado e outras pessoas e instituições começam a depender da qualidade daquele dado isso começa a gerar uma pressão para que o fornecedor comece a garantir um fornecimento de qualidade Perfeito antes de passar para a próxima pergunta Inaldo você está com a mão levantada não saberia dizer se era para fazer um questionamento Perfeito Luiz muito obrigado primeiro eu queria registrar meu agradecimento a meus amigos Erick e Marcos prazer novamente revê-los mesmo que a distância sintam-se abraçados pelo amigo de sempre obrigado pela disponibilidade mas eu gostaria que os dois colegas expressassem mais uma vez a opinião Erick eu tenho certeza que a sua opinião é a que eu quero realmente eu tenho um fato que eu posso registrar nós vivemos um momento onde a sociedade está conectada nós vivemos um momento de abundância de dados e informações onde os indivíduos dessa sociedade estão compartilhando dados o tempo todo e isso está permitindo que esses cidadãos consigam ver a fragilidade dos governos as deficiências dos governos principalmente nas áreas prioritárias com muito mais rapidez e com muito mais propriedade e aí isso é um fato ninguém pode negar isso ninguém e eu trago uma opinião do colega Wesley Vaz nosso grande amigo do terceiro que dizia que o governo do futuro o governo que funciona ou os governos do futuro os governos que funcionarão no futuro serão obrigatoriamente orientados a dados e você na condição de cientista de dados também fez uma afirmação análise de dados significa ganhos de produtividade individual e institucional a gente com essa a vislumbrar uma instituição exponencial um auditor exponencial então eu gostaria a partir desse cenário que os colegas compartilhasse conosco qual é a visão dos TCs do futuro especialmente no futuro pós pandemia e no mesmo cenário que vocês pudessem colocar se o Conselho Nacional de Justiça já se apercebeu de que precisa orientar os tribunais de justiça o poder judiciário do país inteiro a se orientar a dados a produzir resultados mais exponenciais é isso que eu queria ouvir dos colegas opa então vou vou começar aí Reinaldo vamos lá você falou aí da questão da sociedade isso é realmente sem dúvida alguma às vezes conversando com colegas que são da área de auditoria e tal eu costumo dizer que hoje você tem jornalistas que se especializam em análise de dados você tem o que se chama de jornalismo de dados e são aqueles jornalistas que vão pegar as bases de dados abertas e vão processar aquilo e invariavelmente lançam matérias dizendo olha determinadas categorias estão ganhando acima de teto ou seja as mais variadas coisas com base na análise desses dados não faz muito tempo a gente teve ali o exemplo daquela operação serenata de amor é isso mesmo do pessoal que pegava as verbas parlamentares tinham aplicativos uns robozinhos que iam lá e faziam a análise e expunham algumas irregularidades no uso dessas verbas ou seja a sociedade ela está se apropriando disso e fazendo análise e mostrando as coisas então a questão é importante eu acho que essa colocação é poxa se nós aqui dos tribunais que temos conhecimento temos pessoas que conhecem a atividade finalística da administração nas suas mais diversas áreas e temos acesso aos dados e temos recursos não tem como justificar nós não nos anteciparmos e detectarmos essas coisas que a gente já vê a sociedade fazendo isso é um ponto então acho que é indubitável que a gente precisa avançar nisso já estamos fazendo bastante coisa o Eric está mostrando não só órgãos de controle diversos órgãos da administração pública já vem te utilizando disso e vem com o objetivo de ganhar eficiência e poucas pessoas cada vez menos gente mais demanda então a necessidade de se utilizar dessas ferramentas acho que isso não se discute a questão do CNJ recentemente eu tenho me interessado um pouco pela parte de jurimetria e assim essa é uma área também que está se desenvolvendo muito você tem aplicações que são desenvolvidas e muitas delas disponibilizadas gratuitamente para você acessar os dados e me parece que existe uma iniciativa eu não conheço detalhes mas me parece que tem iniciativas no âmbito do judiciário para facilitar o acesso e de alguma maneira padronizar esses dados dessa parte processual então não conheço detalhes mas tem a Associação Brasileira de Jurimetria ABJ tem um site então tem bastante coisas legais lá tem muito vídeo para quem quiser se interar um pouco mais dessas dessas práticas do que está acontecendo e assim eu acho que nós tribunais de contas também em algum momento por conta aí das decisões a gente tem alguma similaridade e essas metodologias de jurimetria também vão ser de certa forma utilizadas cada vez mais pela gente respondendo aí a questão em relação ao judiciário pelo que eu pouco que eu conheço de ter lido alguma coisa parece que já existem iniciativas nesse sentido e dia desses mesmo eu vi uma apresentação no YouTube está lá disponível que o pessoal do judiciário contratou se eu não me engano a UFPR para dar treinamentos na área de machine learning de análise de dados o professor Valmes Zeviani lá da UFPR então assim eles já estão indo também por esse caminho não é porque é advogado e coisas que estão ficando para trás não eles estão também se aperfeiçoando e tentando ganhar eficiência nas suas análises era isso Hinaldo eu diria assim abundando no seu sentido eu diria na verdade o CNJ está fazendo muito melhor o trabalho para a integração dos esforços de análise de dados de diversos tribunais do que nós estamos conseguindo fazer a meu ver na nossa esfera de tribunais de contas o CNJ ele trouxe um projeto que foi capitaneado pelo TJ de Rondônia chamado Synapses e o transformou num sistema nacional que é um pouco uma plataforma de desenvolvimento descentralizado de machine learning então cada tribunal de justiça tribunais federais todos os diversos tribunais infelizmente o TCU ainda não faz parte desse acesso eu converso com a equipe são amigos meus os colegas lá de Rondônia o Micael e o resto da equipe mas o que eles conseguiram emplacar como referência é que em vez de cada tribunal fazer tudo independentemente com alto nível de redundância eles assim que eles começam a fazer alguma funcionalidade relevante eles publicam o algoritmo eles publicam o modelo eles se beneficiam do uso da plataforma Synapses para realizar testes integração controle de versão acesso a dados e tudo isso é muito facilmente tornado disponível para os outros tribunais tem que você controlar o nível de de publicação e fazer algumas coisas mais sigilosas mas em grande parte os outros tribunais se beneficiam do desenvolvimento de uma determinada funcionalidade para um tribunal específico então você frequentemente vê coordenação de diversos tribunais que atacam uma funcionalidade complexa dividem as tarefas do projeto entre suas diversas equipes e dizem olha o tribunal de tal estado vai cuidar dessa parte o outro vai cuidar dessa outra parte e em conjunto eles conseguem entregar funcionalidades mais rapidamente e sobretudo que podem ser utilizadas pelo conjunto de todos os tribunais do país acho que isso aqui é uma lição de como nós deveríamos estar fazendo a mesma coisa no nível dos tribunais de contas mas que infelizmente ainda não estamos lá temos um bom caso de colaboração que houve entre TCU e CGU no desenvolvimento da Alice que inicialmente foi criado pelo pessoal da CGU e depois esmoreceu um pouquinho o desenvolvimento lá e o TCU tinha umas necessidades não preenchidas pela ferramenta conseguiu negociar o acesso ao código deu uma melhorada no código novas funcionalidades ou seja voltou a aproveitar esse código hoje são bases de códigos independentes mas que frequentemente olham o que que a outra o outro o outro branch o outro galho do desenvolvimento está fazendo e quando é alguma coisa que é útil para a sua própria instituição eles trazem aquela funcionalidade de volta acho que isso aqui devia ser o padrão do controle de praticamente impedir que a gente faça coisas de forma muito independente sem antes ter visto se outras pessoas já fizeram algo semelhante se algum órgão já está mais avançado ou se está disposto a fazer um desenvolvimento colaborativo eu acredito muito em colaboração acho que é o fruto baixo mais óbvio é o ganha-ganha com pouco dispêndio de recursos colegas eu só queria que vocês complementassem com relação à visão do auditor do futuro e do tribunal de contas do futuro vai lá Marcos vamos lá tribunal de contas do futuro eu acho que é aquele ali em termos de análise de dados é aquele que está ali na declaração de Moscou daquelas competências de ter essa questão da inovação de ter esse espaço de experimentação o compartilhamento a parte ali da declaração de Moscou também fala no compartilhamento do código na abertura então isso está lá de forma muito clara o Eric está falando assim eu acho que a gente acaba reinventando a roda cada tribunal vai ficando reinventando a roda na minha apresentação eu mostrei lá aquele papel de trabalho que eu fiz lá no Colab então ali por exemplo eu não precisei ter nada instalado de forma gratuita acessei o serviço que está lá gratuitamente eu só preciso obviamente conhecer a ferramenta o R e o Python mas está tudo ali e o interessante é que eu desenvolvo algo e eu disponibilizo para outros colegas que também fazem as mesmas coisas que eu estou fazendo então assim se algum colega quer fazer aquele tipo de análise ele pode olhar e usar do jeito que está ou melhor aperfeiçoar aquilo então assim eu acho que o tribunal de contas do futuro é aquele em que o profissional que está na ponta ele tem esse conhecimento de análise de dados o Eric mostrou de forma muito clara a visão do TCU a esse respeito ao abrir o concurso então acho que já sinaliza de forma muito forte o que se pensa a respeito disso então assim é um profissional que tem essa capacidade de fazer essas análises de ter uma certa autonomia não depender tanto da TI é claro que a TI ainda vai continuar desenvolvendo vai continuar disponibilizando os sistemas isso é claro não se discute isso mas o futuro das instituições de mais colaboração e eu vejo muita coisa nesse sentido também assim por exemplo iniciativas no âmbito da Tricom do IRB de trocas e se alguns comitês na área de PTI por exemplo tem muita troca entre por exemplo tem fórum dos secretários de controle externo gente que está trabalhando projeto integrado então assim eu vejo que a coisa está caminhando e a minha visão é essa de bastante colaboração de bastante troca de conhecimento de ferramentas e com um auditor mais bem preparado mais bem capacitado nessa área de dados de usar os dados eu acho que hoje o problema não é tanto a disponibilidade de dados os dados têm estão aí a qualidade é ruim pode melhorar isso que o Eric falou se a gente usar a gente sugere melhoria mas o que é escasso é justamente esse conhecimento é extrair informação extrair conhecimento dessa massa de dados que a gente tem eu acho que esse é o que é o escasso é o que a gente precisa investir e essa é a minha visão aí do tribunal do futuro obviamente eu concordo de novo totalmente com o Marcos mas então vou aproveitar para fugir dessa concordância absoluta e gerar mais polêmica eu adoro uma polêmica então até peço desculpas para os nossos colegas do TCL lembrando que o que eu estou falando não reflete em nada a opinião do TCL talvez seja até diametralmente oposta então o que eu acho que vai ser um efeito de uso mais sistemático de tecnologia nos tribunais de contas eu acho que vai ter uma polarização uma radicalização no nosso trabalho todo o nosso trabalho que é mais rotineiro tudo que é relativamente simples tudo aquilo que seria enxugar gelo o que é feito pelo auditor mediano isso vai sumir não vai ter mais espaço para você fazer um trabalho rotineiro que agrega pouco valor se está nessa ideia do rotineiro vai ser automatizado ou simplesmente o tribunal vai abandonar aquela tarefa que gera poucos resultados mas vai ter uma demanda a meu ver gigantesca e difícil ser suprida para aquele que seria o auditor excepcional é o auditor que é muito criativo é o auditor que consegue antecipar fraudes novas isso é o grande ponto fraco do machine learning machine learning ele projeta um padrão de fraudes já identificados e aí vem quem é que vai conseguir identificar a fraude nova se você olha para o seu passado e diz beleza eu sou capaz de detectar fraudes do tipo A, B e C você projeta isso no futuro você vai estar detectando A, B e C de uma forma muito fácil automática larga escala baixo custo matando o trabalho do auditor mediano só que obviamente o mundo não é estático o fraudador também vai estar utilizando o machine learning ele também vai modelizar o nosso comportamento da forma como a gente usa machine learning para detectar a fraude o fraudador vai usar machine learning para detectar a forma a nossa forma de atuação de atuação então ele vai detectar que tipo de fraude vai ser ou não detectada pelos nossos sistemas automatizados então você vai estar premiando o fraudador mais criativo capaz de fazer uma fraude com características novas ou que não sejam detectadas pelo padrão habitual esse cara passaria silente se você apenas usar machine learning então você vai ter que ter o auditor mais criativo que vai tentar entender as novas oportunidades geradas para o fraudador e as falhas e as limitações dos modelos automáticos e é ele que vai tentar fazer cruzamentos mais manuais usando sua perícia sua experiência sua intuição e um monte de experimentação para conseguir identificar novos padrões emergentes que ainda tem poucos exemplos que vão poder vai requerer uma força tarefa para conseguir evidenciar isso e trazer isso para o âmbito de detecção dos tribunais de contas e aí de novo isso vira padrão e vai ser detectado em larga escala nessa corrida de gato e rato é óbvio que o fraudador tem recompensas gigantescas ao ser mais criativo porque a gente vai começar a ter que criar nossas próprias recompensas e incentivos para ter auditores criativos ao ponto de detectar as novas fraudes pois trazendo aqui imagino que o Rinaldo não comentou mas respondido os pontos trazidos por eles e com essa instigação dos colegas que como costumo dizer aqui no tribunal imagino que eventualmente a auditoria ela não pode ser simples é algo que assusta muitos colegas até porque nós naturalmente como seres humanos estamos acostumados com a rotina tendemos a direcionar a rotina mas com essas ferramentas de aprendizado de máquina e todas as outras ferramentas de tecnologia o que se vê é que o trabalho cada vez mais o simples vai se tornando automático e que o nosso trabalho por natureza a auditoria e o controle externo ele não pode se dar ao luxo de ser simples porque aqueles que estão para realizar as práticas ilícitas em perícia fraude eles têm todo o tempo do mundo e a dedicação para encontrar formas mais criativas de nos superar então realmente não tem como nos acomodarmos a esse ponto e um último questionamento que foi trazido aqui no chat eu acredito que já foi bem tratado em vários aspectos é para o Eric por se tratar do TCU é questionando se o TCU tem investido ou se capatado em engenharia de dados e se esse trabalho fica na área de TI ou descentralizado no controle externo como um todo então a pergunta do MF ela é muito boa porque realmente a engenharia de dados ela pode ser considerada como o substrato que facilita o desenvolvimento de novos modelos o que hoje está sendo feito no TCU é que há um esforço de integração de bases você tem a STI que tenta pegar as diversas bases da administração incorporá-las e torná-las de fácil acesso por qualquer um dos nossos auditores tem um esforço específico para a área de inteligência em que a gente tenta fazer digamos um cruzamento de quase todas as nossas bases relacionadas com uma chave ou de pessoa física ou de pessoa jurídica de tal forma que é uma consulta simples para que você consiga ver todas as informações que o TCU tem sobre aquele tipo de objeto no entanto ainda assim essa parte de engenharia de dados está muito aquém todos nós enquanto cientistas de dados a gente gostaria de ter aquele data lake em que você simplesmente faz algumas queries SQL e você consegue extrair de uma forma fácil qualquer dado da organização infelizmente ainda não chegamos nesse padrão há várias razões para isso em geral várias unidades organizacionais tendem a se apoderar do dado que ela gera ou que ela obtém e considerar que o dado é dela e não o dado da instituição então é muito difícil quebrar essas barreiras entre os cílios institucionais e garantir que todo o dado é da instituição e até que poder ser acessado por toda a instituição se tem elementos de confidencialidade de privilégios ou de criticidade cria regras em relação a perfis de pessoas mas você não pode toda vez que quiser usar uma informação vindo de uma determinada área da instituição tem que negociar com essa área que hoje o padrão é esse se eu quero usar uma informação que vem uma da secretaria A e outra da secretaria B em geral eu tenho que fazer um acordo com os dois para usar as informações que são consideradas deles não era para ser assim a ideia é que eles deviam estabelecer regras de como ter acesso a dados daquela natureza e uma vez que o meu projeto atinge aquelas características o meu acesso aos dados era para ser automático é o que em geral acontece em instituições que são muito voltadas a dados eu tenho colegas que trabalharam por exemplo para a empresa não é citar o nome mas empresa de entrega de comida parece óbvio que tem um monte de diversas subunidades de negócio nisso só que se qualquer uma dessas subunidades dificulta o acesso aos dados para as outras gera um prejuízo na velocidade de inovação da instituição como um todo um exemplo ainda melhor é o exemplo da Amazon que há uns 5, 6 anos atrás o Jeff Bezos fez um memorando que ficou famoso que dizendo para todas as unidades de negócio da Amazon a única forma aceitável de comunicação de informações na Amazon é por meio de API qualquer informação que você queira consumir ou produzir tem que ser feita por meio de uma API pública a API ela permite gerenciar níveis de privilégio de acesso a informação ou seja informação que você não quer que todo mundo na instituição tenha acesso ainda assim podem ser feitas dessa forma mas ao garantir que tudo seria acessível por meio de API facilitou que qualquer unidade de negócio pode pelo menos em tese ter um acesso fácil a qualquer outra informação gerada por qualquer outra unidade de negócio para desenvolver o seu protótipo ver se aquilo ali gera bons resultados e lançar um novo produto ou serviço usando aquelas informações infelizmente estamos muito longe de atingir esse patamar ainda há muitos dados que o TCU tem dificuldade em obter da administração às vezes por uma resistência meio que passiva às vezes porque eles dizem que eles têm um custo alto em obter aquele dado diretamente do próprio fornecedor de informática seja SERP ou Dataprev temos uma série de obstáculos na obtenção dos dados mas além disso ainda temos alguns silos institucionais que a meu ver deveriam ser aplanados nesse lago de dados no entanto não esperem que o lago de dados apareça para começar a modelagem isso aqui também infelizmente é uma desculpa muito usada dizendo olha eu não tenho acesso fácil aos dados logo estou esperando o acesso ser provido que é claro que funciona comece gerando protótipos arrancando os dados na marra na negociação fazendo extrações e à medida que o número desses modelos começa a aumentar e a sua utilidade para o negócio fica consolidada aí sim gera pressão para que as fontes de dados sejam padronizadas e aquele serviço seja sustentado de uma forma automática mas então a engenharia de dados é muito importante agora eu não acho que ela seja a primeira a primeira está em criar protótipos de utilidade para o negócio criando esses protótipos você garante a demanda continuada para aquele serviço e aí depois na sustentação do serviço você tenta usar uma camada de engenharia de dados sistemática para gerar um data lake excelente Eric e dada a vastidão de aplicações dessa temática toda a sistemática dos órgãos de controle principalmente dos tribunais imagino que dá para continuar com questionamentos aqui por horas e horas mas com o avançar da hora eu acredito que poderíamos nos encaminhar para as declarações finais aqui dos palestrantes acaba de chegar uma última pergunta acredito que poderia ser incorporada nessa manifestação final para que pudéssemos nos encaminhar para o fechamento questionamento aqui do MF é alguma ideia para ajudar a reduzir uma eventual resistência de auditores generalistas por assim dizer a aprenderem conceitos técnicos de análise de dados dificuldade com a qual todos passamos mas assim a pergunta algum conselho alguma dica alguma dica alguma ideia acho que é nesse sentido que poderia ser feito para tentar superar essa limitação eu acho que o que funciona é você mostrar caso concreto onde você ganha eficiência assim você mostrar a situação onde para fazer uma determinada tarefa o auditor fazendo lá o trabalho manual tradicional leva uma semana três dias e uma outra situação onde o mesmo auditor usando alguma técnica simples e pelo fato de conhecer alguma ferramenta fez aquilo em muito menos tempo acho que esse é um argumento bastante forte até porque todos nós estamos submetidos ao princípio da eficiência então assim não tem como justificar a ineficiência se você já tem condições de fazer coisas mais eficientes e rápidas como justificar isso então assim mostrar que a coisa funciona e que dá para fazer de forma eficiente eu acho que seria talvez a forma mais o melhor argumento para tentar convencer ou para induzir assim ao aperfeiçoamento de quem é o auditor digamos assim generalista até porque o auditor generalista fazer auditoria requer trabalhar dados seja generalista especialista trabalhar com dados eu acho que até citando uma coisa que o Erics falou nessa apresentação que eu mencionei auditoria desde sempre foi trabalhar com dados sempre foi coletar dados analisar a diferença hoje é que você tem eles em meio eletrônico numa quantidade gigantesca e é fácil de trabalhar com eles assim mas sempre foi sempre teve na alçada do auditor analisar dados então a minha recomendação é essa ver aplicações concretas então de novo concordo plenamente com o Marcos aquilo que realmente convence são resultados então se eu apenas digo olha por princípio faça isso não claramente não pega eu nem vejo a maior resistência vindo dos colegas auditores generalistas eu vejo mais resistência na verdade dos gestores porque eles tem mil coisas para fazer e eles querem em geral resultados para ontem e infelizmente capacitação por mais rápida que ela seja ainda assim é uma etapa de semear de cuidar para colher mais na frente o que a gente está tentando criar nesses cursos mais curtos é você conseguir colher semear e colher rapidamente que é o que os gestores realmente desejam mas a forma de convencimento é fundamentalmente pelos resultados o que eu acho que tem um tem um colega que fez toda uma explicação disso da ideia do padrão mimético se de repente a sua equipe que está usando análise de dados consegue sistematicamente gerar resultados bem interessantes atraentes em larga escala que faz coisas não triviais e aquele colega que não está fazendo isso está fazendo um trabalho mais rotineiro tem os seus resultados meio que esquecidos pela instituição isso acaba gerando uma pressão um incentivo positivo para que ele comece a adotar essas boas práticas por exemplo há umas duas ou três semanas atrás teve a premiação de um chamado prêmio reconhecer do TCU que permite destacar as iniciativas e projetos de maior destaque do TCU e assim o que ficou até meio chocante é que foram 17 premiados e dos 17 eu diria 15 deles claramente utilizaram análise de dados e uns 10 utilizaram machine learning era e assim eu conheço vários dos membros do jurado não são necessariamente especialistas em análise de dados simplesmente eles eles ficaram abalados eles ficaram impressionados pela qualidade do resultado obtido só que esse resultado só pode ser obtido porque usou novas ferramentas que davam maior poder maior alcance maior força na capacidade de gerar conclusões a partir dos dados que estão disponíveis já há bastante tempo mas o crata inovador deu destaque a esses pioneiros então eu acho que os pioneiros espontaneamente fazem isso que eles sentem atração pela técnica atração pelo desafio desejo de impacto maior e à medida que os pioneiros geram trabalhos relevantes trabalhos farol que atraem a atenção acho que eles servem de exemplos a serem seguidos pelos demais auditores que não tenham um engajamento tão grande que não estejam dispostos a gastar as milhares de horas que eu sei que o Marcos gastou para aprender esse assunto todo então criar vários marcos é difícil eu acho que é muito índole própria mas uma vez que o Marcos enquanto pioneiro desbravou o terreno abriu mostrou como fazer aquilo ali de uma forma mais simples eu acho que até o auditor médio ele é capaz de seguir esses passos incorporar as técnicas mais simples e começar a tocar ele mesmo seus trabalhos de análise de uma forma mais autônoma aí quando ele bloquear por exemplo ele pode ter acesso a veteranos como o Marcos para ajudar a desbloquear mas eu acho que essa resistência inicial ela vai sumir à medida que a qualidade dos resultados gerados derem mais visibilidade ao seu próprio trabalho e a cultura em geral do órgão for nesse sentido além de que tem o famoso processo de mudança geracional de repente vão entrando novatos que já vão estar fazendo isso na faculdade e os mais reticentes que ainda acham que a máquina de escrever já era uma inovação questionável vão acabar se aposentando é isso mesmo colegas essa mudança irracional acaba sendo bem impactante em muitas instituições acho que todos conseguem ver ciclos pelos quais seus respectivos órgãos já passaram onde aquela transição aqueles saltos foram dados não por algumas capacitações generalizadas por uma vida pela instituição mas porque entrou mais gente que aquele conhecimento já era natural para eles pois mais uma vez pessoal já aqui considerando o avançar da hora gostaria de mais uma vez agradecer aos colegas pelos conhecimentos espetaculares que foram trazidos nessa capacitação certamente muitas possibilidades se abriram isso fala por mim e também posso falar em nome de muitos dos colegas aqui do TCEP que estão assistindo a utilização de aprendizado de máquina tem muitas utilidades cotidianas e certamente muitos nem demandam um aprendizado tão aprofundado para solucionar alguns problemas do nosso cotidiano então mais uma vez gostaria de agradecer ao Marcos e ao Eric e deixo aberto a Faculta a Palavra para que possam fazer suas considerações finais e imagino que o vídeo dele será colocado no YouTube mais tardar amanhã e poderemos ver com os colegas da organização do evento a questão dos slides para eventuais interessados mais uma vez pessoal obrigado e a palavra é de vocês opa então tá bom vou começar aqui vou agradecendo aqui o convite aqui do Rinaldo para falar um pouco dessa experiência de trabalhar com dados eu nem me considero um grande especialista mas eu sou entusiasta e acredito nisso com com veemência e sempre que posso eu tento meio que evangelizar e tentar convencer os colegas de que assim não tem muito muita alternativa não acho que não é nenhuma questão do futuro como eu comentei é o agora se a gente quer ganhar eficiência então assim agradecer a oportunidade de falar um pouco agradecer aqui a mediação do Luiz de ter dividido aqui com o Eric um colega já de algum tempo também um outro entusiasta e esse sim o mestre especialista nessa parte de mineração de dados e era isso é só agradecer mesmo e até a próxima obrigado Marcos eu também gostaria de agradecer a todos a organização do evento o Luiz o Hinaldo o próprio Marcos o que eu acredito muito já falei várias vezes acredito muito na colaboração a razão pela qual eu me dou ao trabalho de vir aqui falar com vocês é que eu acho que se a gente tenta fazer tudo de forma mais individual única e sem tanto esse uso de rede networking a nossa velocidade individual é mais lenta e o nosso progresso coletivo é muito mais lento eu esqueci de mencionar isso na minha apresentação mas eu fiz já uma apresentação para a Intossai e nesse grupo da Intossai para capacitação e análise de dados tinha Reino Unido Holanda Alemanha Dinamarca e eu fiquei impressionado com o que eles estavam fazendo enquanto tribunais de contas superiores de seus países não estava muito acima daquilo que a gente está fazendo no TCU e em alguns aspectos estava baixo e eu acho que uma das razões é que paradoxalmente mesmo que a educação média no Brasil seja bem inferior a desses países e que tenha um nível total de investimento digamos na qualidade de serviços públicos menor no Brasil em termos relativos nós pagamos os nossos servidores melhor em relação à média da população do que esses países ricos pagam os seus auditores em relação aos seus mercados então eu acho que os 5% melhores caras mais qualificados de um país no Reino Unido eles não vão para o serviço público no Brasil vários deles vão eu acho que a gente deve utilizar esse diferencial de qualidade dos nossos servidores para sermos mais criativos para sermos mais inovadores e ajudarmos a tornar essa tecnologia um patamar básico e todo mundo na sociedade brasileira achar como natural que os dados sejam publicados sejam analisados e que isso possa virar um padrão de mercado e que o Brasil comece a exportar essa tecnologia porque uma coisa que me fica claro que se no futuro assim estou tendo meu filho nos próximos meses me parece óbvio que ele não vai conseguir ter um bom patamar de vida simplesmente num país que exporta minério de ferro soja e bens commodities de pouco diferencial se a gente quer garantir que os nossos filhos tenham um bom futuro um futuro que vai ser a meu ver grandemente determinado pela tecnologia temos que fazer com que a tecnologia no Brasil subia de patamar que a gente consiga ganhar produtividade obviamente não é o nosso foco direto enquanto tribunais de contas induzir a tecnologia na economia brasileira mas se a gente começa a adotar isso como padrão começa a cobrar isso da administração já facilita essa migração para patamares mais elevados de produtividade e de qualidade e o que eu espero é que por meio dessa alta qualificação dos nossos servidores a gente acaba servindo de exemplo para o resto da sociedade brasileira de como fazer bem tecnologia para a produtividade usando análise de dados artificial e que isso consiga nos garantir nichos de mercado futuro baseados em inteligência e não apenas em produção de recursos naturais perfeito Marcos perfeito Eric agradeço mais uma vez agradeço ao Rinaldo e aos colegas aqui da organização do evento relembrando a todo o nosso público que amanhã teremos a última manhã do nosso evento que será do mesmo formato híbrido presencial e também transmitido na página do YouTube do Tribunal quando trataremos de redes sociais e análise de dados talvez agradeço a todos aos palestrantes ao nosso público e estaremos aqui novamente amanhã obrigado pessoal e aí